Oi gente, eu tô falando aqui, meu nome é Samuel, tô falando aqui sobre balão, né, que hoje foi um de balão, né, cinco balões, né, então, eu vou mostrar uma foto lá pra vocês, né, ó, que agora não tinha um balão, né, tinha um ali, só que ele saiu, né, que o meu papai disse, né, aí, eu vou ver aqui, né, minha câmera, né, eu vou tentar, fazer, pra mostrar pra vocês, né, pai, ali, ó, não acho que não dá, né, então, olha lá, ó, ali, ó, né, o botanel caiu um monte, né, lá no ladão, o botanel caiu um, quer dizer, não caiu muito, caiu só um, né, aqui, os caras ergueram, os outros ergueram, né, balão, né, os caras tentaram erguer, né, os caras tentou erguer, tentou, mas não conseguiu, mas explodiu, mas pegou fogo, né, a lateral de cima, aí, é, queimou, né, a parte cima, aí, ó, aí, ó, eu acho que eu vou dar nada que eu pegar muito fogo, né, porque, que, pra que eu te faço, pra ser um cheirinho de fogo, hein, queimado, né, porque, pra mim, ó, pra ser um cheirinho aqui, né, só vou avisar, né, que eu tô fazendo um vídeo, né, né, que, né, eu vi um no Habib, lá, né, um perto de casa, só que alguém me falou, é um monte, né, é muito difícil pra mim explicar isso, né, aí, como que eu vou fazer, ó, né, que é difícil pra encontrar esse balão agora, só que eu vou ter que caminhar, 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 pra encontrar o outro balão, né, ou, ó, talvez, se aquele balão já até caiu, né, não vai me vir, né, tchau, eu fiz um vídeo, tchau, gente, valeu!